Então peraí, peraí. Quer dizer então que a prova de 2020 vai ficar ainda mais rápida? Muito mais rápida. A gente vai fazer um percurso, um trecho da Maratona Olímpica. Fala corredores, tudo bem? Vocês não sabem onde nós estamos, não conhecem essa pessoa aqui, importantíssima. Dá uma olhada nas imagens aí agora. Estamos no coração da Maratona do Rio e só quem manda prender e soltar. João Trave. João, você é o que da Maratona? Explica para o pessoal que não te conhece mesmo. Então, eu sou um dos idealizadores da Maratona do Rio nesse percurso. Desde 2003, né? Sou diretor da Espiriton Eventos, que é sócia da Trinfecta e diretor da Trinsperidon. E um dos mentores da Maratona do Rio. É o diretor técnico da prova, então? Eu não sou o diretor técnico, o diretor técnico é o Fernando. Mas eu sou um dos diretores de organização. Diretor executivo, né? Então, roubendo sobre a área técnica, né? E nós temos várias funções dentro da Maratona. Então, são funções bem definidas. A questão maior que a gente quer... Todo mundo está querendo saber. Percurso 2020. A gente estava conversando aqui meio informalmente e tal. Nós tivemos uma alteração esse ano, em 2019, devido ao governo da Niemeyer. A Maratona teve que fazer esse percurso. A gente sabe que o percurso não é o original. O original é a lá do que tem aí, né? Então, o percurso da Maratona, que é o percurso que foi idealizado lá atrás, em 2001, 2002. Nós fizemos a primeira em 2003. É um percurso ponto a ponto. Foi um percurso muito mais agradável para o corredor. Não é pet. E como a gente tem essa orla do Rio de Janeiro maravilhosa, a gente tem a prova, a gente tem esse percurso definido. 99% na orla do Rio de Janeiro passam na Praia da Reserva, na Praia da Barra, depois é pelo Túlio, passa o Conrado, passa na Niemeyer, aí vem praia do Leblon, Panema, Copacabana, vai pro Aterro. Então, esse percurso, infelizmente, nesse ano que nós estamos, que a gente está falando como ano passado, mas é esse ano ainda, 2019, ele foi impedido de ser realizado devido aos problemas da Niemeyer que está fechado. E continua fechado. E continua fechado e não tem data para abrir, mas nós estamos com as inscrições abertas e a gente tem que divulgar para os nossos clientes, para os nossos corredores, um percurso que será a prova. Então, o percurso pode ser, caso a Niemeyer abra o ano que vem, com segurança, porque não adianta abrir e no dia de chover tem que fechar, isso não existe. A gente não é irresponsável de deixar uma prova na rua, uma prova do tamanho que é. Não é um treino, né? A gente tem uma festa de aniversário, né? Que você muda, ao invés de fazer no play, você faz na garagem, ao invés de fazer na rua. É uma maratona com muitos corredores, uma estrutura muito grande, muitos postos d'água, a gente não pode mudar de uma hora para outra. Então, o percurso original é o nosso percurso, saindo do recreio, chegada no aterro. Mas esse é o percurso original. Só que esse ano nós fizemos um percurso que saía do aterro e chegava no aterro, né? Indo ao centro da cidade, passando na ida e na volta no túnel, no túnel o Rei 450, indo ao final do Lebron e voltando ao aterro também. Um percurso que várias pessoas incluídas, inclusive, tiveram índice para a maratona de gosto. Vários amigos, inclusive, treinando comigo, tiveram lá um índice para a gosto. Isso aí. Mas o que vocês não sabem é que a gente tirou, já tirou para, caso a gente repita esse percurso, o lagado e chegado no aterro, a gente já tirou o túnel. Então, peraí, peraí. Quer dizer, então, que a prova de 2020 vai ficar ainda mais rápida? Muito mais rápida. Vai sair o túnel. Muito mais rápido. A gente vai fazer um percurso com trechos da maratona olímpica, vai passar dentro do primeiro distrito. Então, presta bem atenção. Isso aqui é ele que está falando, não sou eu que estou falando, é ele. Pode cobrar. Como é que vai ser o percurso de 2020? Então, vai anotando aí. Então, no trecho do centro, a gente vai passar dentro do primeiro distrito, onde a gente já tivemos uma união com o Almirante. O Almirante autorizou, vai fazer várias ações. Gostou muito a prova que vai passar dentro do trecho do primeiro distrito. No aval, vai passar. A gente está negociando se passa no Museu da Manhã e volta, como foi na Olimpíada. Está dependendo de poucos ajustes. E não vai passar mais no túnel, 450, nem na ida, nem na volta. A gente está com o percurso sendo aprovado na Sete Reis. Pequenos ajustes. Na Sete Reis a gente está nos ajudando. Mas já gostou muito do percurso. Onde nós tivemos também a União na CETURP, que também aprovou o percurso de imediato. Nós teremos um percurso mais rápido do que foi esse ano. Com certeza absoluta. É prova para índice 2020, então? Com certeza absoluta. Se esse ano, que o percurso tinha túnel, com o percurso feito em 20 dias, já teve amigos meus que tiveram índice para bosta, quer dizer então que 2020 é prova para índice para bosta? É correr maratão do Rio? Com certeza absoluta. Podem ver. Quem não se inscreveu, se inscreva. Que é prova para índice. Isso é para melhorar o tempo. Quem correu aqui esse ano, vai melhorar o tempo com certeza ano que vem. Só se deixar treinando. Não pode parar. Aí também. A maratona não faz milagre, mas tenta melhorar e tenta viabilizar, né? Para a prova ficar melhor, para a prova ficar mais rápido. Esse ano a gente vai ter uma largada avançada para quem estiver interessado. Que é entre a largada normal e a largada viva, a gente tem uma largada avançada também. E até no site e sem foco. Eu falei isso no vídeo anterior. Vou deixar no final do vídeo aqui o link. Para vocês poderem entender como é que vai ser as mudanças por questões de prova. Onde larga, quem larga, tipos de kit. Dá uma acessarinha depois do vídeo lá. Mas aqui voltando ao percurso. A gente sabe. As pessoas cansei de ouvir e responder isso ao longo desse ano que eu fui desmachador da prova. Gente, todo mundo gosta do percurso original. Está aqui o desalouro do percurso. Ninguém está querendo. Ah, mas acabou a graça da prova. Não. A gente sabe da beleza de lá. Mas o lado de cá também não tem muita beleza. Tem já uma história central. Muitos monumentos. Tem muitos aparelhos históricos. Eu acho que quem é do Rio talvez esteja mais acostumado. Mas a gente sabe que 60, 70% são pessoas de fora do Rio. Então é um passeio. É um passeio pessoal. E tem a praia. Continua tendo praia. Manema, Leblon, Copacabana. Mas é um passeio no centro. No centro do Rio de Janeiro. Inclusive na prova de 10 quilômetros. que a gente faz parte do festival. A gente também tirou o túnel Marcelo. Opa, vai ficar mais rápido 10km também. Vai ficar mais rápido 10km também. Então não tem túnel 2020 em prova nenhuma. Não tem túnel. Só tem o túnel. Ah, mas aquele da Copacabana. Aí nem considera. Isso aí. Nem considera. Agora, outra informação importante. Largar da maratona continua 5 e meia da manhã. 5 e meia da manhã. Graças a Deus. E a da meia maratona no Leblon também permanece 6 e meia. Então a estrutura da prova continua a mesma de 2019. Só se caso a Niemeyer for reaberta. Aí avisa com antecedência. Não, a gente vai avisar. A gente no andamento. As pessoas acompanhando a imprensa também. Também vai constar ciente. Todas as informações importantes. Informações que você tiver que tirar. Site da Maratona do Rio. Rede social da Maratona do Rio. E eu também vou passar por vocês aqui. Mas enquanto não sair lá, não é oficial. Certo? Com certeza. Ah, mas a reabriu a Niemeyer. Daqui a uma semana a festa é de novo. Não é assim. Não, não é assim. A gente faz. A gente pensa muito. A gente elabora muito. Olha que nesse ano de 2019. Que a gente fez o percurso em 20 dias. Foi assim 20 dias. Mas 20 dias de 48 horas. A gente trabalhava o dia todo. Noite. E para poder sair esse percurso que saiu. O sinal foi muito bom. Muito bonito. Sem reclamação. As pessoas nos dão amor. E aí, como a gente já teve esse problema. A gente já está se preparando. Está antecipando. Está antecipando. E colocando o percurso mais rápido. Quando a gente terminou a prova. Então, esse ano, a gente já estava preparando já uma das pessoas da equipe. A equipe mesmo falou assim. Já vou ver como é que eu faço para tirar o túnel para a prova ficar mais rápida. Viram só? Então, recapitulando. 2020 não tem túnel nem nos 10, nem nos 42. A prova tende a ficar mais rápida. A prova tende a ficar mais plana. E com isso, a possibilidade de queda de tempo. Record de prova. Índice para a bosta. Para outras provas que vocês quiserem. Com certeza. A gente está trabalhando para isso aí. É, em Correia Maratona do Rio. Está aqui embaixo aparecendo o site da prova. Vai lá. Acesso já tem lá. Também, assim que sair esse vídeo, vai ter lá o percurso ou ainda não? Sim, o percurso já vai estar entrando no site. Então, já entra lá. Já acompanha o percurso lá na íntegra. Vou fazer o vídeo de novo de dica do percurso. Mas, se você quiser acompanhar, acesse o vídeo desse ano. Que o percurso é praticamente ali só, tirando o túnel, um outro detalhe. Mantenha o mesmo desse ano. Beleza? Qualquer coisa, só manda a mensagem para a Espírito Dom, para a Maratona. Quem que vai respondendo aqui. Até a próxima. Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha com os amigos. Compartilha esse vídeo com quem quer correr a Maratona. Com quem está com dúvida de que quer correr a Maratona do Rio 2020. Está aí. Agora não tem mais desculpa. Siga nossos programas nas redes sociais. Facebook, Instagram, tudo é programa, filometragemagem. Siga as mídias da Maratona. Na Maratona do Rio Oficial. Dá aquela manol para a gente. Se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelha